Música Agora eu tenho um recado muito importante para você que é empresário no ramo supermercadista, atacadista, lojista, condomínio, enfim, no comércio em geral. A Leveforte criou um produto pensado especialmente para vocês, o saco de lixo transparente. Com esse produto você inibe o desperdício em sua empresa. Ao depositar seu lixo nesse saco transparente, você pode evitar que um produto útil vá parar no lixo. Música